falando sobre influência subliminar das raças no comportamento. E ele até traz isso como um aspecto meio depressivo, tá? Estudos demonstram que a percepção de uma pessoa de raça diferente da nossa ativa uma região do cérebro conhecida como amígdala. Quem me conhece sabe, eu falo muito da amígdala, é a amígdala cerebral, não é da garganta. Essa estrutura está relacionada ao processamento de emoções, incluindo medo e ameaça. O que ele está dizendo aqui? Que mesmo com mensagens subliminares, eu vou dar um exemplo aqui. Se você é branco e você olha uma imagem de milissegundos de uma pessoa negra, pode acontecer modificações no seu comportamento que você nem percebe. Por exemplo, vou até antecipar aqui, que eu acho que não está aí nos slides, que é o seguinte. É, num estudo, voluntários tiveram que identificar figuras fragmentadas de objeto. Então, imagina vários objetos como se eles tivessem uma imagem que foi recortada e colocada aqui na mesa para vocês, tá? Vários objetos cortados, uma bola, um monte de coisa. Se esses voluntários tivessem visto uma imagem subliminar, eles são brancos, e vissem uma imagem subliminar de uma pessoa preta, ela tem mais tendência a encontrar objetos como, deixa eu achar aqui, armas no meio daqueles objetos. O cérebro dela percebe rapidamente arma ali. E isso é muito louco, né? Se vocês forem pensar que foi uma imagem de segundos que levou a detectar essas imagens de arma. e não as de livro, por exemplo. Outra coisa, que é, isso é deprimente mesmo, como diz o Sapolsky, tá? Acusação criminal. Quando um réu é negro, ele é que usa o termo negro, tá? É maior a sentença que ele vai ter. Vocês sabem isso no Brasil, né? Isso é bem comentado, mas não é só no Brasil não, é no mundo, tá? Em contraste, jurados enxergam réus negros, mas não brancos, de modo mais favorável. Se eles estiverem usando, olha que bizarro, óculos grandes e esquisitos. Então, se o réu for negro, ele tem mais chance de ser acusado com uma sentença maior. Se for branco, ele é acusado com uma sentença menor. Se esse negro estiver usando óculos grande e esquisito, faz uma imagem de um negro usando óculos grande e esquisito, ou seja, com uma cara um pouco mais nerd, existe a chance da sentença dele ser menor. Porque ele passou uma imagem subliminar de ser nerd. Não é muito maluco? Aqui ele trouxe, gente, várias pesquisas de branco com impacto da imagem negra, tá? E eu fiquei aqui me perguntando, e eu vou ter que ler muito mais do livro para poder saber se ele vai me trazer essa resposta, se essa influência, ela é por experiência de vida. Porque a gente sabe que até 1888, que é logo ali atrás, minha avó é de 1920, a mãe dela, então, viveu na época da abolição, da escravatura. Então, a gente tem uma história da raça branca, da raça negra e a raça negra como tendo sido totalmente sofrida na mão do branco. E eu não sei se essa ação da amígdala tem a ver com história de vida, com história cultural. Eu não sei, eu não achei a resposta aqui. Quem achar, pode me escrever aqui embaixo, mandar pesquisa e tudo mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha só, tem uma flechinha que eu deixei aqui na página 90, já estamos na 90, que diz o seguinte. Ele fez essa pergunta até, tá? Isso é muito deprimente, diz o Sapolsky. Será que estamos programados em termos físicos para temer alguém de outra raça? Ele está perguntando se isso é genético. Ou se isso... E aí ele tem um dado aqui, tá? A amígdala não é a amígdala de todas as pessoas, não é a amígdala de todas as pessoas que se ativa em resposta a um rosto de outra raça. É um dado importante. X, não tenho essa resposta, tá? Eu queria conversar com o Sapolsky, mas eu não tenho essa oportunidade. Pode passar para a próxima. Vamos ver aqui. Antes de falar do olho, então, pode ficar a imagem comigo, porque eu vou falar um pouquinho mais. Eu tenho algumas outras imagens subliminares que também influenciam o nosso comportamento. Então, por exemplo, quando você encontra uma pessoa, olha que interessante, você já viu isso em livros de autoajuda por aí, mas agora estamos falando de pesquisa científica, de Sapolsky. Se você, por mil e cento e cinquenta milissegundos, encontra uma pessoa que tem uma postura, um olhar direto e uma postura aberta, além dessa pessoa reclinar-se com os braços com os braços para trás da cabeça, tipo assim, tem mais chance de você rapidamente, ou seja, em cento e cinquenta milissegundos, que a gente nem sabe direito o que é isso, ter uma percepção de que essa pessoa é dominante. Por outro lado, a subordinação, ela é indicada por um olhar esquivo e por braços protegendo o tronco. Então, se uma pessoa estiver olhando não diretamente no seu olho, estiver com os braços no tronco dela, tem mais chance de você caracterizá-la como uma pessoa subordinada. E você não pensou para isso, tá? Porque tudo que a gente está falando aqui são dados de pesquisas com imagens subliminares, rápidas, e o voluntário diz, ah, essa pessoa é dominante. Não deu nem tempo dela analisar, ela só viu aquela imagem rapidamente e ela já falou, essa é dominante, essa não é. Outro dado subliminar. Pistas sobre beleza. Estou na página 91. Desde cedo, em ambos os sexos e através das culturas, pessoas atraentes são consideradas mais capazes, bondosas e honestas. somos mais propensos a votar em pessoas atraentes ou mesmo a contratá-las. Menos propensos a condená-las por crime e quando essas pessoas que você julga bonitas são condenadas, elas recebem penas mais curtas. não é muito louco isso? Isso é muito impactante se você ouvir de novo. Pode voltar ao vídeo e ouvir de novo, tá? Porque isso significa que se na sua cultura, por exemplo, o que é valorizado de beleza é a magreza, significa que quando uma pessoa for magra, na nossa sociedade hoje, se valoriza a magreza e a simetria. Então, se você for uma pessoa magra e simétrica, você tem mais chance de ser considerada numa entrevista como alguém capaz, bondosa e honesta. Por isso que psicopatas bonitos se dão tão bem, tem muita dificuldade das pessoas conseguirem entender que o fato de uma pessoa ser bonita não significa que ela não pode ser má. E isso também acontece, vou abrir aqui um parênteses, com doenças venéreas. É muito provável que você pegue, por exemplo, se contamine com uma doença venérea, porque você pode sair com uma pessoa bonita e achar que porque ela é bonita, ela está saudável. Entendeu? Olha só que interessante, a gente tem que ficar esperto e conhecer sobre o comportamento para tomar esses cuidados, né? Porque a gente tem essa... Não é uma mania, né? Mas a gente é influenciado por esses dados nas nossas escolhas e nos nossos comportamentos. Está fazendo sentido aí? Está fácil de entender se você está gostando,